Fala galera, tudo bem? Aqui é o Bernardo do canal Bernardo Adestra Hoje eu vim falar pra você, te explicar o porquê que seu cachorro come as fezes O que você pode fazer pra resolver Vou dar várias dicas matadoras que vão resolver esse problema Que você tá passando de uma vez por todas Então me acompanha até o final desse vídeo E eu vou falar agora, depois da vinheta Então galera, você que já tá assistindo esse vídeo Por favor já se inscreve no canal pra dar aquela força Já ative o sininho pra sempre receber vídeo novo Vídeo que eu tô produzindo pra agregar na sua vida Na sua convivência com o seu cão Então vamos lá, eu listei aqui 5 motivos principais Pelos quais os cães comem o próprio cocô E como é que a gente pode fazer pra resolver essa questão Motivo número 1, uma ração de baixa qualidade Quando a gente dá uma ração pro cachorro Geralmente aquela ração barata, né Que não é premium ou super premium Geralmente a ração não tem muito nutriente por grão Então os cães começam a procurar esse nutriente Falta no organismo deles, né E eles começam a procurar esse nutriente nas fezes Ou em outros alimentos, mas muitas vezes nas fezes Então dar uma ração de boa qualidade Uma ração premium, super premium É super importante pra manter a saúde do seu pet E distanciar eles das fezes Ele perceber que ele não precisa daquilo pra se nutrir Motivo número 2, reforço negativo Você que pega a cara do seu cachorro, esfrega nas fezes Você que pega até mesmo um xixi, né Pega a cara dele, esfrega, depois bota em cima do tapetinho Pra mostrar que aquele é o lugar Essa não é a maneira de você ensinar o seu cachorro A fazer o cocô no lugar certo O que seu cachorro pensa? Opa, melhor eu não fazer o cocô Ou tentar esconder o cocô de alguma forma Porque ele vai me punir Então ele começa a comer o próprio cocô Você acaba estimulando esse comportamento Porque senão a prova não é crime Pegou a dica? Motivo número 3, comer muito rápido Cães que comem muito rápido Com a ração direto no pote Tendem a não digerir a ração da forma correta Então a ração ela sai nas fezes Com cheiro de ração, entende? E às vezes até mesmo um pedaço de ração E não de fezes A não digerir a ração da forma correta E as fezes saem com cheiro de ração Até mesmo um pedaço de ração muitas vezes E não cheiro de fezes Então eles tendem a comer o próprio cocô Quando eles comem muito rápido Então uma maneira da gente resolver isso é Em vez de você dar a alimentação dentro do potinho A partir de agora você vai dar dentro de um brinquedinho Pode ser uma pet ball Pode ser uma garrafa pet Pode ser um comedor slow food Aquele comedor que tem uns caminhosinhos E o cachorro tem que comer de pouquinho em pouquinho Pra conseguir comer mais devagar Muito bom pra gente trabalhar a ansiedade do cachorro E ele aprender a comer cada vez mais lento De forma mais lenta Motivo número 3, ansiedade e estresse O cachorro que não tem atividade em casa Não passeia, não tem nenhum tipo de entretenimento Fica muito entediado Ele tende a desenvolver um comportamento compulsivo Que pode se refletir nas fezes Comer as próprias fezes Ou até mesmo fica com muita energia reprimida E ver as fezes ele come Então ele pode desenvolver esse comportamento Por estresse e ansiedade Então estimule uma rotina adequada pro seu cachorro Com gás de energia físico Passeios de uma a duas vezes por dia Gás de energia mental Com enriquecimento ambiental Brinquedinhos interativos Pra ele ter o que fazer E não ficar entediado dentro de casa O último motivo E talvez seja um dos motivos Que as pessoas mais fiquem confusas Em relação a resolver Porque Bernardo cumpriu os 4 anteriores E mesmo assim não resolveu Isso porque tem algumas raças Que tem esse fator predisponente De forma genética Ou seja Algumas raças como Pugs, Goldens, Shih Tzus Spitz alemão também Tendem a comer o próprio cocô Porque isso é um fator genético da raça Essa dica que eu vou te dar agora Vai ser muito boa Que é repelente natural Como é que eu gosto De fazer esse repelente natural Eu uso 3 ingredientes Álcool 70 Líquido Citronela Aquela essência de mosquito E Vic Vaporup Aquela essência de nariz Que a gente bota Pra respirar melhor E tudo mais Então a gente junta Tudo isso dentro De um borrifador E eu borrifo Em cima das fezes Também Eu vou deixar as fezes No ambiente um tempo Eu quero que o cachorro Volte, cheire Depois saia Pra ele ver que as fezes Não são coisas interessantes Pra eles ficarem se entretendo Essas 5 dicas Que eu dei Principais Vão ser super importantes Pra você resolver Esse seu problema Com o seu cão Em relação a ele comer O próprio cocô Ração premium Super premium Não fazer reforço negativo Em relação a esfregar A cara do focinho Bater nele quando ele faz errado Comer muito rápido Não fazer com que ele coma mais devagar Ansiedade Estimular atividades Pro seu cão em casa E também com gasto de energia físico Passeio Isso no mais E a questão das raças Que tem esse fator predisponente Vai usar o repelentezinho Passa em cima das fezes Mesmo Eu posso deixar até o repelente mais forte Além dessa fórmula aqui Pode botar um pau de canela Pode botar folha de bolo Ainda pro repelente ficar bem forte Passe em cima das fezes Ele vai cheirar E não vai querer comer Confia na dica Se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal Segue lá no Instagram Vamos continuar trabalhando Pra gente conseguir ajudar O maior número de famílias possível Valeu